Confira agora 10 modelos de vinhetas cantadas gravadas no RGA Estúdio www.rgaestudio.com.br Celcinho e Madalena em sintonia com você Vem pra Marimar, tá aqui e dá negócio na seta O seu dia com mais sabor, é na panificadora nosso pão Roda de amigos, com o Vamiro do Silva Primeira Expo Protássio De seis ao oito de novembro Rádio Pascom e Tuiutaba P2P Milhas Brinque e Festa Mais barato só se for de graça Brinque e Festa Camelódromo Floripacente No coração da cidade www.rgaestudio.com.br